Quinta-feira, 15 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Aumento no número de pessoas empregadas. Alta do setor de serviços. Governo revisa a estimativa de crescimento da economia para este ano. FIB deve aumentar para 2,7%. Projeção também é de uma inflação menor. Cenário econômico com redução de impostos, programas de crédito para empresários investirem e contratarem. Pagamentos do Auxílio Brasil. E concessões com aumento de investimentos externos também contribuem para estimativas. Para falar das ações do governo na área econômica e os impactos no dia a dia dos brasileiros, a Voz do Brasil entrevista com exclusividade o ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O aumento no número de pessoas empregadas, principalmente no setor de serviços e investimentos, fizeram o governo revisar a estimativa de crescimento da economia para este ano. Segundo o Ministério da Economia, o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, deve aumentar para 2,7%. A projeção também é de uma inflação menor, de 6,3%. Para falar deste e de outros temas da área econômica, a gente recebe aqui nos estúdios da Voz do Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Boa noite, brasileiros, amigos, todos que estão aí nos ouvindo e nos vendo. Vocês deram uma excelente síntese do que é o caminho da prosperidade. O Brasil está retomando a trajetória de crescimento econômico, de melhoria de bem-estar, melhoria de emprego e renda. Vocês fizeram uma excelente síntese. Nós tínhamos avisado que a política econômica brasileira de reação, primeira pandemia, mantendo as reformas estruturais, preservando empregos, salvando vidas, vacinando a população, que isso teria efeito. E nós caímos muito menos do que as outras economias, diziam que o Brasil ia cair 10%. Na verdade, todos os outros países avançados acabaram caindo mais do que o Brasil. A Inglaterra caiu 9,7%, a Itália caiu 8,7%, a França 7,6%, a Alemanha caiu 5,6%, o Japão caiu 4,5% e o Brasil caiu 3,9%. E voltamos em V, o Brasil voltou, bateu no fundo e voltou rápido. Cresceu 4,5%. Esse ano, que diziam que ia haver uma recessão, já estão revendo para cima o tempo inteiro. Ia ser uma recessão, diziam os críticos. Na verdade, depois diziam que o Brasil ia crescer 1%, 2%, agora já está em 2,7%. Eu acho que nós vamos chegar a 3% esse ano. Então, o Brasil está crescendo mais rápido do que os críticos diziam. E a inflação sendo revista para baixo. A inflação era 10%, passou para 9%, para 7%, já se fala em 6%. As últimas estimativas são de 6,5%. Então, o Brasil está crescendo mais rápido do que se previu e a inflação descendo. E, pela primeira vez, nós vamos ter inflação mais baixa do que os Estados Unidos, Inglaterra, que é todos os países. Então, brasileiros, orgulhem-se. Orgulhem-se do país. Nós estamos retomando o crescimento, gerando empregos. Vocês falaram dos empregos. 17 milhões, quase 17 milhões de empregos novos criados desde o fundo do poço até agora. 5 milhões de carteira assinada. 5,7 milhões de carteira assinada. Regime CLT. Agora, mais de 10 milhões do mercado informal, que é o brasileirinho que ainda estava invisível. Nós descobrimos durante a pandemia. 68 milhões de brasileiros. Nós digitalizamos. Descobrimos 38 milhões de brasileiros invisíveis. Cada um que vendendo uma garrafa de água num jogo de futebol. O outro vendia bala num sinal. E, com o distanciamento social, ficou todo mundo em casa. Nós tínhamos que dar um auxílio para garantir a vida dessas pessoas. E passamos, então, o auxílio emergencial. Era o auxílio Brasil para 68 milhões de brasileiros. Nós protegemos 11 milhões de empregos formais e agora criamos 17 milhões desde o fundo do poço até agora. São quase 600, 700 mil empregos por mês. E, ministro, desculpa te interromper. A expectativa de geração para este ano, o senhor tem uma projeção já? E, sobretudo, em quais setores as pessoas devem ter mais crescimento? Eu acho interessante observar a taxa de desemprego. Ela caiu de 15%, era 14,9. Caiu para 14, caiu para 13, para 12, para 11, para 9%. Ela está agora em 9%, 9,1%. No final do ano, ela vai a 8%. Vai ser a taxa mais baixa dos últimos 15 anos. E a coisa mais bonita, 100 milhões de brasileiros estão trabalhando hoje. É a primeira vez na história que 100 milhões de brasileiros estão empregados. Então, a taxa de desemprego desabando e todos os setores criando emprego. Todos os setores e todas as regiões. Todos os setores e todas as regiões. Para fazer o próprio censo, você, às vezes, tem dificuldades, em certas regiões do país, no sul, por exemplo, de contratar o próprio recenseador, porque está todo mundo empregado. E os brasileiros agora, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, com a agricultura, estão mandando aviões a Roraima para buscar imigrantes venezuelanos. Estão precisando de mão de obra. Então, estão indo a Roraima, mandam um avião. Os imigrantes venezuelanos, que fugiram da Venezuela, que está no caminho da miséria, ao contrário do Brasil, que está no caminho da prosperidade. Os próprios agricultores mandam aviões e enchem de venezuelanos procurando trabalho. E esses imigrantes descem, então, e são recebidos no sul do Brasil. Vamos continuar falando aí um pouquinho desse crescimento, mas um pouquinho mais setorizado, ministro. Essa semana, o IBGE divulgou que o setor de serviços cresceu 1,1% em julho e que está num patamar quase 9% acima do período pré-pandemia, ali em fevereiro de 2020. O setor foi mais atingido, o setor de serviços foi mais atingido pela Covid-19. E aí, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que foi feito pelo governo para estimular essa recuperação e se esses estímulos devem continuar a partir de agora. Perfeito, Mariana. A primeira linha de defesa nossa foi exatamente proteger os mais vulneráveis. Então, nós antecipamos o pagamento de aposentadorias e bônus para os mais frágeis, os mais idosos. Ao mesmo tempo, nós criamos o auxílio emergencial para 68 milhões de brasileiros. Foram 600 reais. E isso realmente garantiu que os brasileiros pudessem se alimentar. Você em casa, sem poder vender a garrafa de plástico, de água, que você vendia num jogo de futebol. Acabaram os jogos de futebol, parou tudo. Então, é com alegria imensa que a gente vê hoje os estádios cheios. Todo mundo vendendo água, vendendo refrigerante, vendendo cachorro quente, tudo voltando. E o responsável por isso, primeiro, é que nós preservamos as vidas de 68 milhões de brasileiros, garantindo alimentação para todo mundo. O campo continuou produzindo, os transportes trazendo a comida para a cidade, os supermercados, inclusive materiais de construção também, pessoas mais simples melhorando suas casas, já que tinham que ficar em casa, fazendo cômodos novos. Então, os primeiros preços que subiram foram justamente os de alimentos, de material de construção, logo no início da crise. Logo depois, nós preservamos mais 11 milhões de empregos com outro programa. Foi o programa de benefício emergencial. O auxílio para que as pessoas pudessem se alimentar. O benefício para garantir os empregos. A empresa, em vez de mandar alguém embora, o governo disse o seguinte, garanta metade do trabalho que eu garanto a outra metade. Por exemplo, um restaurante, em vez de fechar, trabalha duas horas na parte da manhã para preparar o almoço e trabalha duas horas na parte da tarde para preparar o jantar. Já que as pessoas não estão frequentando bares e restaurantes, em vez de trabalhar oito horas, vamos trabalhar só quatro horas. Duas horas antes do almoço, duas horas antes do jantar, para preparar o almoço e jantar para todo mundo. Agora, o governo paga a outra metade. Então, as pessoas puderam ficar em casa metade do tempo, pelo menos, mas as empresas não demitiram, porque o governo pagou a outra metade do salário. Esse foi o benefício emergencial. Nós temos os dados de 11 milhões de brasileiros que foram protegidos em seus empregos, além dos 68 milhões que tiveram os recursos para enfrentar a crise. Depois disso, nós fizemos os programas de crédito. O Pronamp, a PEAC, pela primeira vez no Brasil, durante a recuperação econômica, metade do crédito, 48%, foi para pequenas e médias empresas. Ministro, o Pronamp, que o senhor acabou de setar, ele pode se tornar um programa permanente? Já está virando permanente. E está saindo, em termos de, mais ou menos, o cálculo nosso, é um bilhão de reais por dia de crédito para pequenas e médias empresas. Então, é um programa que já foi agora renovado, está virando um programa permanente. Os recursos estão sendo, basicamente, através de Caixa Econômica Federal, através de BNDES, mas mesmo os bancos privados, porque nós temos fundos garantidores, que o governo está garantindo esses recursos para que haja esse crédito para pequena e média empresa. Nisso, vamos falar um pouquinho de inflação? O governo atuou na redução de alguns impostos, para conter a alta, principalmente, dos combustíveis. Ajudou aí na negociação para a redução do ICMS, reduziu alguns impostos federais também. É um imposto que o ICMS incide, inclusive, sobre o preço da energia elétrica também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco se a gente pode esperar energia também mais barata, agora, nos próximos meses, e como isso aí impacta também nesse resultado da inflação que vem caindo. Perfeitamente. Então, o primeiro, nossa primeira reação foi justamente reativar a economia com aqueles recursos todos, e aí a inflação subiu um pouco. A inflação começou a subir no mundo inteiro, porque com o Covid, as pessoas em casa, a produção se retraiu, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos que injetar recursos na economia para as pessoas sobreviverem. Então, com a retração na produção, as pessoas em casa, e, ao mesmo tempo, com mais recursos, os preços começaram a subir. Quando os preços começam a subir, nós fizemos a independência do Banco Central, nós interrompemos reajuste de salários para quem estava bem. Por exemplo, o funcionalismo público brasileiro tinha tido um aumento de salários 50% acima da inflação nos últimos 17 anos. Então, eles contribuíram. Foi importantíssima a contribuição do funcionalismo brasileiro, que foi exemplar. Eles sabiam que eles tinham salários bem mais altos, que tinham subido bem acima da inflação, sabiam que tinham estabilidade de emprego, faziam home office, quer dizer, ficavam em casa, prestando serviços através da internet. Então, era justo, enquanto as pessoas estavam passando sacrifício na rua, perdendo emprego, milhares de pessoas falecendo, outras empresas fechando, a contribuição deles é que durante dois anos não houve esse aumento de salário. Isso foi muito importante, ajudou muito o Brasil a enfrentar a crise sem empurrar a inflação mais ainda para o futuro, a dívida, tudo isso que ia ficar para frente. Então, a inflação que subiu no início, e nós falávamos primeiro também da retomada do crescimento, que já está em andamento, a retomada dos investimentos, porque nós fizemos uma renovação de todos os marcos regulatórios. Na verdade, simplificamos a vida das empresas e simplificamos as formas de investir no Brasil. Está se investindo em telecomunicações, em cabotagem, em setor elétrico, todos os investimentos, todos os setores. Por isso, quando você perguntou sobre emprego, primeiro, todos os setores estão aumentando emprego, tudo, construção civil, todos, todas as regiões do Brasil empregando mais gente também. E a inflação? A inflação que subiu naquele período inicial já começou a descer antes dos outros países do mundo. Nós, pela primeira vez na história, vamos ter uma inflação mais baixa que a Alemanha, do que os Estados Unidos, que a Inglaterra. Então, a inflação está realmente descendo no Brasil inteiro, os empregos estão aumentando no Brasil inteiro, em todos os setores. É possível fazer já a projeção para os indicadores de inflação ao final desse ano, ministro? Sim. As previsões que estavam em torno de 8%, 9%, já desceram para 6,5%. Está todo mundo já falando em 6%. Muita gente começando a achar que pode até ficar abaixo de 6%. Mas eu acho entre 6% e 7% uma boa previsão. 6,5%. Vamos botar 6,5%. Vamos botar 6,5%. É onde está a previsão hoje. Mas aí vem esse efeito que a Mariana falou. E os outros preços? Que baixaram, os preços da gasolina baixaram bastante, os preços dos combustíveis baixaram bastante. Eu ia perguntar sobre isso para o senhor agora. Exatamente. Sobre desoneração de alimentos também. Isso. E você falou também o seguinte, mas já baixaram também os impostos, os CMS, na verdade, sobre não só combustíveis, mas também sobre eletricidade. Isso tem um efeito enorme. Quer dizer, um pequeno restaurante que às vezes gasta, as contas a gente calcula, por exemplo, quem gastava 10 mil reais com um pequeno restaurante gastar 10 mil reais de eletricidade todo mês pode cair para 7 mil reais. Então, isso aí, ele permite que ele use esses 3 mil reais para contratar mais gente, para contratar mais um ou dois garçons para servir a população. Então, bares, restaurantes, tudo isso, a conta de energia elétrica descendo ajuda todo mundo. A conta de combustível descendo ajuda todo mundo, porque a comida é levada para qualquer lugar do país através das rodovias. 90% do transporte brasileiro é rodovia. Então, quando você baixa o preço dos combustíveis, você baixa o preço desses produtos todos. Baixamos também o IPI, 35% dos produtos industriais. Tiramos os impostos dos produtos da cesta básica. Então, tudo isso deve ter efeito. Alimentos importados também, né, ministro? Alimentos importados, tudo isso. Então, tudo isso deve ter efeito. Está tudo vindo aí pelo caminho. E por isso que a inflação já começou a descer enquanto está subindo em todos os países do mundo. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre as privatizações e concessões, porque o senhor mencionou aí um pouco antes na sua fala. O senhor poderia, então, falar um pouco sobre o que foi feito nesses últimos 3 anos e meio e quais são as prioridades nesse tema a partir de agora? Perfeito. É muito importante dizer aos brasileiros o seguinte, há dias muito melhores à frente. Primeiro, porque nós estamos investindo muito mais. É aquilo que falamos, né? Você com as privatizações, as concessões, as licitações, por exemplo, estamos construindo não apenas as rodovias, que é o meio principal de transporte no Brasil, mas agora nós fizemos também ferrovias, hidrovias, estamos ampliando toda a rede de investimentos em todos os setores, através do setor privado. Antigamente era só o governo que investia e o governo foi quebrado por administrações anteriores. Quebraram o governo. As empresas estatais estavam quebradas, os fundos de pensão estavam quebrados, os bancos públicos também com recursos que receberam para emprestar para grandes campeões nacionais, grandes empresas, em vez de cuidar do pequeno e médio. Quem gera 75% dos empregos do país são os pequenos bares, restaurantes, lojinhas, é onde o povo vive, mercados, feiras e etc. E o Brasil estava canalizando todos esses recursos para grandes potências empresariais. O Brasil, é o que eu dizia sempre, são 200 milhões de brasileirinhos, na verdade, atendidos por seis grandes bancos, seis grandes empreiteiras, seis grandes transportadoras. Está errado isso. Então, nós estamos justamente aumentando os investimentos para trazer toda uma nova classe média empresarial para todo mundo nas pequenas lojas, nos pequenos comércios, nas pequenas feiras. Temos mais de 14 milhões de novos empreendedores que a gente chama de MEI, é o microempreendedor individual. Gente que quer crescer, que começa vendendo uma coisa aqui, depois abre uma lojinha ali e vai crescendo. isso que gera emprego, isso que cria riqueza no país. Então, nós estamos seguindo nessa direção. As privatizações, para você ter uma ideia, as privatizações e concessões, nós já vendemos 260 bilhões de desinvestimento nessas grandes empresas. A Petrobras vendeu, por exemplo, algumas linhas de transmissão de gás, de transporte de gás, vendeu a BR distribuidora. Porque o que acontece? Essas grandes empresas brasileiras, a Petrobras tem que achar petróleo, ela tem que mergulhar e pegar o petróleo, que está lá no fundo do mar, lá no pré-sal. Ela não tem que ficar vendendo espelhinho, bombom e sorvete em posto de gasolina, por aí, pelo Brasil afora. Ela tem que trazer o petróleo. Então, nós pegamos essas empresas, vendemos o que não era essencial, e isso é importante, porque nós somos uma geração que pagou pela guerra. Quando o Covid, que é uma guerra, atingiu a população brasileira, matou mais de 600 mil pessoas, quebrou empresas, causou desemprego, quando ela chegou, quando nós começamos essa guerra, nós tínhamos que financiar essa guerra. Como é que você vai pagar isso? Uma coisa é, como os outros países estão fazendo, a inflação continuar subindo, subindo, subindo. A outra coisa é se endividar, jogar a conta para o futuro. Quem vai pagar são nossos filhos e netos. a decisão do presidente Bolsonaro foi, não, nós vamos pagar por essa guerra, nós vamos enfrentar os desafios, vamos vencer essa guerra, e quando chegar no fim da guerra, nós mesmos pagamos pela guerra. E é o que aconteceu. A nossa dívida era 76% do PIB, tinha uma dívida lá. Agora, depois de toda a guerra, nós estamos com o mesmo nível de dívida que nós tínhamos antes, exatamente porque nós fizemos essas privatizações, essas concessões, reduzimos os recursos que esses grandes bancos públicos usavam para financiar os campeões nacionais, 240 bilhões. Desinvestimos nessas grandes empresas estatais, 260 bilhões. Só isso já dá 500 bilhões. A guerra custou 670. 500 bilhões a gente já tinha apanhado só nesses desinvestimentos. E conseguimos agora garantir para o crescimento futuro o seguinte. Com esses leilões e privatizações, nós já arrecadamos 150 bilhões. É isso que está ajudando a pagar o auxílio, a pagar tudo isso que nós estamos fazendo. E além desses 150 bilhões que nós já arrecadamos com esses leilões, essas concessões, essas privatizações, nós já temos encomendados mais 900 bilhões para os próximos 10 anos. 900 bilhões já encomendados. Porque quando você vende, por exemplo, uma CEDAI, uma empresa de saneamento, 100 milhões de brasileiros estavam com esgoto a céu aberto. 35 milhões de brasileiros sem água corrente. Então, quando você privatiza uma CEDAI, eles nos pagaram 20 bilhões à vista e mais 30 bilhões de compromisso de investimento nos próximos 10 anos. São 50 bilhões. E esse dinheiro todo, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Auxílio Brasil, que vai agora ser mantido em 600, custa 50 bilhões por ano. Então, só a privatização da CEDAI, na verdade, isso foi para uma outra parte, foi para o governo do Rio de Janeiro, não foi para o governo federal, mas para dar uma ideia de como é importante, como nós vendendo uma empresa dessa, nós acabamos do outro lado conseguindo financiar um ano inteiro de Auxílio Brasil, por exemplo. Então, foi essa matemática aí do governo, ministro, que conseguiu, vocês conseguiram aumentar a receita, ao mesmo tempo diminuir despesas e o superávit do governo foi recorde para os meses de julho, por exemplo. Sim, pela primeira vez em 13 anos o governo teve o superávit. Os governos que estavam em paz viviam em déficit. Nós enfrentamos uma guerra, enfrentamos o colapso da economia argentina, que derrubou 40% da nossa exportação de produtos industriais, automóveis, logo quando chegamos ao governo. Logo depois teve o brumadinho, que foi outro colapso na produção de minérios. Logo depois tivemos a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Aí tivemos a maior crise humanitária da história, da nossa história, foi essa pandemia do Covid. aí tivemos agora a primeira guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, a primeira guerra física, geopolítica importante de impacto global. Porque há sempre uma guerra aqui ou outra ali na Bósnia, aí teve a guerra também na África, uma pequena guerra, mas uma guerra de dimensão global, a Rússia, a Europa, todo mundo envolvido, é a primeira vez. Pois bem, nós enfrentamos tudo isso, pagamos por tudo isso, estamos crescendo e com a inflação descendo. Ministro, a gente tem um minutinho, vamos então aproveitar ele para falar um pouco de cenário internacional, porque a gente está vendo aí inflação persistente nos Estados Unidos, queda no PIB do G20, e aí eu queria, a guerra na Ucrânia que tem impactado a gente, eu queria que o senhor situasse um pouco o Brasil nesse cenário internacional, como essas coisas podem nos impactar daqui para frente. O Brasil é um porto seguro, num mundo em tempestade, um mundo em turbulência. a situação lá fora vai piorar, não vai melhorar. A guerra está escalando lá fora. Vai ser um inverno duríssimo para a Europa, os russos estão cortando o fornecimento de gás, vai ser a guerra fria, literalmente, vai ser muito frio o inverno na Europa, a inflação subindo na Europa, nos Estados Unidos está a inflação, inflação com recessão, o PIB caindo, a inflação subindo, e o Brasil um porto seguro na economia mundial. O Brasil vai continuar crescendo, a inflação está descendo, os programas sociais mantidos, o auxílio Brasil mantido, a farmácia popular será mantida, todos os programas sociais seguem e o Brasil terá dias melhores, porque nós fomos ao mesmo tempo responsáveis em enfrentar a guerra, mas também mantendo nosso compromisso com as gerações futuras, protegendo os brasileiros. Muito bom, ministro, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui na Voz no Brasil, nós conversamos com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ministro, muito obrigada novamente pela presença. brasileiros, parabéns pela força, pela resiliência, dias melhores à frente. E essas foram as notícias do governo federal, uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil, Governo Federal. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Obrigada por você e o Brasil. A Voz do Brasil.